Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o Santander. Renegociação de dívida pelo Santander, pelo site ou pelo aplicativo ou nas agências do Santander ou até mesmo pela central de atendimento do Santander. Isso é bom? O que pode causar eu fazendo um acordo, fazendo uma renegociação de dívida com o Santander? Se eu juntar os limites dos cartões, se eu pegar meu cheque especial, juntar tudo em um contrato, o que vai acontecer com os limites dos meus cartões, do empréstimo, do cheque especial? É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, muito pedido aqui no canal referente à renegociação de dívidas pelo Santander. Em alguns casos, vocês vão receber ligações do Santander ou até mesmo no aplicativo do Santander, uma simulação. Você clica em Crédito Pessoal, ele vai trazer um montante do que você deve para o banco. Ali pode ter um financiamento de veículo, poderá ter também um empréstimo pessoal, poderá ter um crédito, poderá ter os cartões sendo utilizados. Todos os pagamentos em dia, tá? Todos com pagamentos em dia. Porém, o banco, ele faz uma análise de cada perfil e joga ali um montante para você fazer a renegociação. A ideia do banco é o quê? Que você pegue o valor dos cartões, o valor do cheque especial, do empréstimo, junta tudo em um contrato só com juros menor do que aquilo que você fez, tá? E aí ele parcela para você em até 72 vezes. Aí que está o perigo. A pessoa acha que diminuir o valor da parcela para R$ 1.500, de R$ 4.000 para R$ 1.500 por mês é o suficiente para ela conseguir se organizar financeiramente. Mas, quando você multiplica o valor das parcelas com os juros embutidos mais seguro, né? Mais seguro dentro dessas parcelas, você vai ver aí o rombo que vai fazer na sua vida financeira. O valor chega até 4 vezes o valor da dívida já com juros. Porque se você pegar o valor principal que você tem lá sem os juros, ele é menor. E aí o banco, sobre os juros que já foi financiado, mais os juros que vai ser calculado, você pode pagar aí, nessa simulação que eu vou mostrar para vocês, 4 vezes o valor já com juros, tá? Então, um alerta para vocês aí. E outra coisa que acontece também. Quando você faz essa renegociação, ou juntar todos os seus débitos em um único contrato, o Santander reduz o seu limite a cinzas, né? Tem casos aí que o limite chega a R$ 1, R$ 100, R$ 10, e ele só vai voltar quando você tiver praticamente o contrato quitado. É bom você ficar atento a isso também. As pessoas acham que fazendo essa renegociação de dívida, vai voltar aos limites. Não volta imediato, e se você pagar atrasado as parcelas, o seu rate vai reduzir, e você dificilmente conseguirá ter limites novamente. E tem mais. Quando você faz uma renegociação de dívida com o banco, o seu rate cai para 3, para 2, tem casos de 1, tá? Quando você faz esse acordo, o seu rate também reduz, podendo chegar até 1, que é de 0 a 9, tá? Então, fique atento a isso também. Então, vamos dar uma olhadinha no vídeo, nessa tela aí, que vocês estão vendo, referente à simulação do Santander. Então, no caso aqui, vocês estão vendo aí as parcelas em 72 vezes, tá ok? E vamos ver os juros. Sua dívida total em 28 de abril é R$ 33.977,84, tá ok? Dia do vencimento, dia 28, uma simulação, tá? 72 vezes, tá ok? Valor da parcela, R$ 1.760,40. Taxa de juros, R$ 3,99 ao mês. E o seguro aqui já, incluso, né? Seu empréstimo está protegido, com o seguro, proteção, cobertura, premiado. R$ 1.760,40, vezes 72 parcelas. Você vai pagar R$ 126.748,80. Gente, vocês estão vendo aí que o valor da dívida, ela quase que chega a 4 vezes o valor principal, tá? Lógico, esse valor principal já está com juros, logicamente. Então, é um juros abusivo que não pode ser aplicado. Aí, no caso, você não deve fazer esse acordo, tá? Porque você vai se endividar mais ainda. Você vai ficar 72 parcelas, tá? Pagando uma dívida. Logicamente que no mês você vai precisar de fazer uma nova dívida. Você tem que pagar uma água, uma luz, um telefone. A pessoa que depende do seu dinheiro para pagar essas contas, no decorrer do caminho, né, pode acontecer algum problema. Você pode ficar desempregado, você pode ficar doente, você pode ter que ajudar um amigo, um parente seu e ter que parar de pagar essas parcelas. E aí você vai sim fazer uma bola de neve. Por que você vai ter uma bola de neve? Porque o banco vai fazer uma nova proposta sobre esse valor, juros sobre juros novamente. Então, uma letra que eu dou para vocês é tenham cautela com o que vocês gastam. Não compre por impulso. Não gaste o que você não pode gastar. Para vocês não chegarem nessa situação e ter que parcelar em 72 parcelas, neste caso, uma simulação, a barbaridade dos juros, que é quando se fala 3,99, a pessoa não tem noção do que é 3,99 de juros. Outros bancos, outras fintechs estão vindo aí liberando crédito pessoal para as pessoas. Os juros podem chegar a 5%. É uma loucura. É uma tortura para a pessoa que pega um juros, um empréstimo com juros deste. Então, tomem cuidado ao fazer sua solicitação de empréstimo. Verifica direitinho as cláusulas. Verifique se estão colocando seguro. É seguro, é seguro proteção financeira, é seguro proteção de vida, é seguro como protegida, é seguro acidente pessoal, é seguro funeral, é seguro que não acaba mais. Tem uma loja de departamento aí, que pareceu uma televisão, um vendedor tinha colocado aí para o cliente comprar um celular, mais de 5 tipos de seguros. Então, fique atento a isso, porque é uma loucura mesmo, é uma tortura para nós cidadãos. Caso vocês se sentam lesados com os juros praticados pelos bancos, vocês podem procurar o PROCON da sua cidade. Também tem o site consumidor.gov e também o Banco Central pode ser acionado caso eles estejam praticando juros abusivos. Em alguns casos, também recorre ao advogado para ver o que pode ser feito para ajudar vocês. Esse foi o vídeo de hoje diferente ao renegociação de dívida do Banco Santander com juros altíssimos. Vamos aos abraços, então. Simone Silva, um grande abraço, minha amiga. João Paulo Santos, um abraço. Tiberio Rodrigues, um abraço para você também. Marcelo Santos, um abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus.